Buttery Stank Cakes. A nossa linha do tempo começa no ano de 2022, precisamente em janeiro, quando eu trouxe pela primeira vez aqui no canal para vocês algo dessa moda, que foi a primeira versão de Granny com Grandpa na casa. Na época chamou muita atenção, vocês curtiram muito, eu também gostei demais. E passando um tempo, depois, mais ou menos ali no meio do ano, junho ou julho, ela lançou um jogo original dela, onde continha todos os personagens dos jogos da developer, que foi aquela Custom Night da Slendrina, que tinha personagens de jogos desconhecidos que nem existem mais de developer até os jogos mais recentes. Foi muito bacana também, a gente jogou bastante aqui no canal. Mais ou menos, ali no final do ano de 2022, o Denis atualizou Granny 1. E desde então, desde que saiu aquela primeira atualização que trazia a mãe da Slendrina Aranha para o jogo, a Buttery começou a trabalhar na sua versão de PC, que acabou vindo a público em março de 2023. E eu trouxe também dois vídeos reagindo a essa modificação, que estava ficando sensacional, porque ela estava trazendo várias opções que não tinha no jogo original. E agora, agosto de 2023, eu consegui acesso a essa versão, e o que é melhor, com a própria Buttery. E é ela que eu vou mostrar nesse vídeo aqui hoje para vocês pela primeira vez. Valeu pessoal, beleza Cleo, trazendo hoje para vocês aqui no canal, sem meus amigos, Granny Recaptured, um novo trabalho da Buttery Staincakes, que dispensa apresentações. Eu até realizei uma intro nesse vídeo aí, eu ainda não fiz enquanto estou gravando esse vídeo, mas eu acho que eu vou fazer uma intro, resumindo todo o trabalho dela, toda a trajetória dela, que eu já apresentei para vocês aqui no canal. É uma modder sensacional, cara, o trabalho que ela faz para a comunidade de Granny, cara, é fora da curva, está deixando bem claro que isso daqui é um mod, não é um trabalho oficial da developer, não tem nada relacionado ao Dennis aqui. É um trabalho feito pela Buttery, que é, cara, é a melhor modder da comunidade de Granny, de longe. Só por ela ter feito um jogo do zero, que foi aquela Custom Night da Slendrina, com os personagens dos jogos da developer, cara, com aquela jogabilidade já, já, sabe, é a melhor. O que ela faz para a comunidade de Granny é uma coisa fora da curva e eu estou muito feliz de poder apresentar essa versão aqui hoje para vocês, finalmente, com a permissão da própria Buttery. Eu falei com ela, ela que me passou a versão, ela me autorizou, ela me autorizou também a gravar o Tetuins para vocês aqui, a versão de PC. Então, cara, agora a gente está totalmente tranquilo, eu vou poder mostrar para vocês tudo aqui no canal. A única coisa que eu não posso passar para vocês e para ninguém, na verdade, é link de download, porque ela ainda não quer compartilhar essa versão publicamente. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Ela falou que ainda vai soltar essa versão pública, tá? Então, aguardem os próximos meses aí, ok? Ela falou que não vai soltar agora porque ainda tem muito mais coisa que ela quer adicionar e, apesar, né, de... Vocês vão ver aqui, de parecer que já está, mano, está completo. O que ela quer adicionar, velho? Estou pegaguejando, eu não sei, tá? Mas ela falou que quer adicionar mais coisas, mas ela falou que ela pretende soltar essa versão para o público, sim. Só não falou quando, ok? Então, eu acho que nós já temos esperança, tá? Mas eu estou muito feliz de poder jogar e eu vou mostrar tudo, tudo que eu puder mostrar para vocês essa versão. Então, vamos lá, que o vídeo de hoje vai ser degustado lentamente, tem muita coisa para mostrar. Então, é sem pressa a tela da intro, né? Já tem de frente que o Ted na versão original da Debelopra aparece aqui, aquela aparecendo aqui atrás. Mas na versão da Debelopra, se eu não me engano, aqui o menu é mais escuro, né? Só tem armadilha aqui, não tem castiçal, não tem esses squads aqui. Olha só esse detalhe aqui, ó. Armadilha. E olha agora a cerejinha no bolo, ó. Toco no Ted. Caraca! Sensacional, velho. Eu sei que é bobeira, né? Parece ser bobeira. Mas para a gente que é fã, para a gente que curte, isso aqui é muito massa, velho. Muito massa mesmo e o menu ainda fica diferente conforme você vai jogando. Não precisa entender mais para frente, tá? Então, bora lá, galera. Ó, dando aqui play, temos as dificuldades aqui, né? Que é o fácil, normal, hard, extreme. E nós temos a dificuldade impossible, que para desbloqueá-la, né? Para ela aparecer aqui, nós temos que escapar três vezes, eu acho. Né? Temos que fazer três fugas, se eu não me engano. Eu não tenho certeza, mas na dificuldade extrema, tá? Eu só não tenho certeza se é com o Grandpa na casa ou sem o Grandpa. Tem alguma coisa relacionada a isso, tá? Aqui nós temos Dark, que deixa o jogo mais escuro. Extralox, que a gente conhece as duas islas. Nightmare. Randomize, que deixa os itens em lugares totalmente aleatórios, que saem daqueles cinco presets da versão original de Granny, que vocês estão acostumados. Então, já deixa o jogo com uma jogabilidade muito mais incrível. Outlines, eu juro para vocês que eu não sei o que é. Essa daqui é a única opção que eu não vou saber falar para vocês o que é, porque eu ainda não vi, não procurei saber, não vi, não sei o que é, tá? Nessa versão aqui nós temos como desativar a Granny, mesmo em qualquer dificuldade, se você quiser treinar ali pela casa no extremo, você põe no extremo, desativa a Granny e vai treinar. Mano, sensacional, tá? A opção da Mãe da Zilindrina Aranha, nós podemos ativar ou desativar ela, mas quando você joga pela primeira vez, o jogo, ela vem bloqueada. Aí você joga pela primeira vez, quando você põe o livro lá e pega a Spider Key, aí você desbloqueia essa opção aqui no menu, ok? O Randomize também, ele vem desativado, você tem que jogar nos cinco presets originais, né? Para depois aparecer, escapar da casa para depois aparecer o Randomize. Aqui embaixo, a opção do Grandpa, nós temos que escapar aqui no extremo uma vez para poder desbloquear o Grandpa e aqui nós podemos selecionar ele, né? Com a Bengala ou com a Shotgun, tá? Nesse vídeo ainda não vai ter Grandpa não, mas nos próximos que a gente vai jogar, a gente vai explorar tudo, a gente vai explorar tudo isso daqui. Esse vídeo talvez fique com a intro um pouco maior, porque eu estou mostrando as opções aqui para vocês, já que essa é uma versão que vocês não vão ver em qualquer lugar, tá, gente? Já deixo isso até bem claro para vocês, quem está jogando mais mesmo é o pessoal lá da gringa, lá que são amigos da Butter, que conhecem ela lá pessoalmente e tal. E eu consegui porque eu insisti muito, eu procurei muito, a gente demorou muito para eu conseguir falar com ela, é muito difícil falar com ela, tá? Não diria impossível porque eu consegui, mas é muito, muito difícil mesmo, cara. Foram meses que eu estou tentando fazer isso, queria até agradecer a galera lá do meu Discord lá que me incentivou. A pessoa falou, pô, Léo, caraca, ó, tenta aqui, tenta esse daqui, fala aqui, pô, faz isso, faz aquilo, você vai conseguir. A galera me deu força demais, então muito obrigado para os outros cois que me ajudou, a galera sabe quem foi, tá? E é isso, galera, aqui nós temos algumas configurações gráficas, tá, com acessibilidade, campo de visão, a gente pode deixar o campo de visão mais fechado ou mais aberto, né? Eu gosto de campo de visão bem aberto, eu já vou deixar no máximo, ó, tem um Insanity, né, que é o FOV do jogo, aqui nós temos o clássico da Granny, tem um Default, ok. Aqui nós temos aquela movimentação assim, né, que deixa a movimentação mais suave na câmera, na conselho da cabeça, música clássica, Default, clássica, podemos desativar a música também, ok. Deixar no clássico, volume, beleza. Qualidade gráfica, Very High, na máxima. Essa opção aqui é Ambient Occlusion, não sei o que é que faz, não sei explicar para vocês o que é que faz, né? Motion Blur, ok, também não sei explicar para vocês o que é que faz, mas eu acho também que é relacionado à movimentação da câmera. Color Grinding, essa opção que corrige aquele efeito, aquela paleta de cor que tem nos jogos da Developing. Se você já jogou, você sabe que é uma paleta meio puxada para o, não sei se é para o amarelo, para o verde, tá ligado? Essa opção aqui é para corrigir isso, mas eu vou deixar no normal mesmo. Aberração cromática também acho que é relacionado à cor, e essas opções aqui, não sei só o que é voiceync, que é para a tela não ficar cortando, então deixa ativado. E é isso, galera, essa daqui eu não sei o que é não, tá? Então bora lá, básica é o mesmo, normal e partiu, velho. Enquanto eu for jogando aqui eu vou falar muitas outras coisas para vocês, ok? Então já fica comigo, já se inscreve no canal se você não for inscrito, cara. Estamos aí rumo a 800 mil inscritos, estamos quase chegando a 800 mil inscritos, só falta você se inscrever. Então rola a tela aí ver se você está inscrito. E olha isso daqui, meus queridos, olha, olha isso daqui, garoto. Nossa, velho, olha essa textura dessa cama, velho, que beleza, mano. Que coisa linda de se ver, velho, que coisa linda de se ver, olha só, velho. Olha a Granny, olha a Granny. Ah, será que a música clássica e essas coisas é relacionada à música de perseguição, pessoal? Eu não sei se é relacionada à música de perseguição, cara. Gostaria também que vocês deixassem nos comentários o que vocês acham de diferente dessa versão aqui para a versão oficial da Developer. Apertar aqui, olha, a luzinha aqui no negócio da porta, um detalhe muito massa, tá? Você vai falar assim, ah, essa versão é mais clara, Léo, parece aquela versão de celular, só que melhorada. Então, tem como deixar ela bem parecida com a versão de PC, com aquela iluminação da versão de PC. Mas para isso nós temos que encontrar lanterna e tal. Cara, vocês vão entender todas as opções que nós temos nesse mod. Olha, o céuzinho estrelado aqui, a Granny viajando ali, ó. A Granny viajando, eu vou deixá-la aqui, ó. Vou tropar esse vaso ali. Vamos lá, galera. Enquanto eu vou jogando aqui, falando com vocês, eu vou fazendo, né, a fuga. Eu vou mostrando todos os ambientes da casa para vocês, ok? Vocês vão curtir demais porque o jogo está sensacional. Vamos lá, aproveitar que a Granny está para lá. Vamos vir para cá, para cima. Vou pegar isso aqui da Shotgun. Qual present que eu estou jogando? Eu não sei mais, velho. Não sei mais. I don't know, I don't know. E, galera, esses dias aí que eu não trouxe vídeos, cara, apesar de eu não ter trago vídeos para vocês, cara... Velho, aconteceu muita coisa bacana. Uma delas, uma delas foi que eu consegui, pasmem, pasmem, eu sei que muita gente não vai acreditar, mas, cara, se você me conhece há bastante tempo, se você confia no meu trabalho, cara, acredite, ok? É a única coisa que eu posso te dizer, acredite. Eu vou fazer uma fuga pela porta, cara, vou fazer uma fuga pela porta. Ah, nem preciso montar a Shotgun. Vou fazer a fuga pela porta, mas nós vamos no esgoto também, né? Como escapar também, sem ir no esgoto. Deixa eu sair ali. Ok, perfeito. Então, pasmem, acreditem se quiser, eu vi o rosto do Denis, velho. Eu vi o rosto do developer, eu não vou morrer sem saber quem ele é. Velho, e eu não vi só uma foto, não, tá? Eu vi umas três, quatro fotos, ou até cinco, no mínimo, dele, com a família dele, filhos e tal. E eu consegui ver essas fotos com os meus amigos lá da gringa, tá? Leozitas agora está international. Leozitas agora está international. Calma. É a Granny. Olha só. Olha só o carro. Caraca, o carro fica com vidro embaçado, cara, empoeirado. Olha só. Isso aqui que tem só nessa versão, tá? Porque na versão original vocês sabem que não é assim, mano. Caraca, que da hora, velho. Que da hora, Granny. Que da hora, Granny. Olha só. Então, gente, eu vi o rosto do Denis, velho. E eu não posso mostrar para vocês aqui. Eu queria muito mostrar aqui no canal. Mas, tipo, o canal tem muito alcance e invasão de privacidade, né? Eu não posso. Ele nunca mostrou o rosto dele na internet. Não tem rede social. Não tem nada onde vocês vão achar o rosto aí do Denis. Então, eu não vou fazer isso porque é falta de respeito. Pode ser até que gere algum problema para mim. Então, eu não vou fazer isso. Até porque essas fotos não estão públicas. Essas fotos não estão disponíveis. Eu não sei, para falar a verdade, nem como que a galera lá conseguiu. Esse cara consegue essa parada, mano. E, sinceramente, eu nem sei como que esse cara consegue essa parada, tá ligado? Então, as fotos não estão públicas. E também, a pessoa que me mostrou falou que não era para mim vazar para o público. Não era para me mostrar em público e tal. E eu nunca faria isso. Obviamente, né? Mas eu vi, meus amigos, o rosto do Denis Vukarovic. O rosto do developer. E eu posso dizer uma coisa para vocês, ok? Uma coisa eu posso falar para vocês de verdade. O rosto dele está em um, dois jogos, meu querido. Qual o jogo agora? Qual o jogo? Qual o jogo? Caraca, o rosto do Denis está em... Qual o jogo? Não posso falar, ok? Developer tem vários jogos aí. O rosto dele está em um dos jogos. E eu posso falar para vocês que não é o Grandpa, ok? Não, a galera vai falar assim... Que isso? Que isso? Mentira, essa morte aqui foi mentirosa. Essa morte aqui eu não aceito, não, tá? Essa morte aqui eu não vou nem comentar. Vou nem comentar porque essa morte aqui não existiu. Essa morte aqui simplesmente não existiu, ok? Essa morte aqui eu não aceito. Eu aceito qualquer morte. Mas eu não aceito... Cara, como é que o Dardo veio para ali, velho? Eu acho, então, que aquela questão da música lá no começo, lá, pessoal, é a música clássica, que é aquela música meio de selva, né? Savana lá, doida lá. Ou essa daqui, né? Não sei se é, gente. Não sei se é. Eu vou testando isso daí nos outros vídeos, tá? Já viu o TED ali já. Então vamos lá. Vou colocar o livro aqui para nós vermos a mãe da Eslendrina. Ó, a mãe da Eslendrina aí. E outra coisa, tá, pessoal? Vocês podem comentar aí, deixar aí nos comentários, detalhes do jogo, tá? Que vocês estejam reparando aí, que eu não estou vendo, ok? Vocês podem deixar os detalhes aí. Se você viu alguma coisa que eu não vi, comenta aí, velho. Comenta aí. Caraca, isso é diferente da versão original. Isso é igual a versão... Se eu achei melhor, se eu achei pior. Vai comentando aí, velho. Vai comentando aí. Ó, isso aqui a gente vai precisar. Esse código tá por aqui, não está. Embaixo tá uma coisa, não. Ok, cinco dias. Perfect. Velho, eu fico pensando o que mais que a Buttery vai colocar nessa versão. Porque, tipo, pra mim... E eu estou sendo o mais sincero possível. Pra mim, essa versão aqui já está linda. Linda. Ah, Granny. Ah, Granny. Nossa, eu poderia... Oh, my gosh. Eu poderia arriscar pegar o dardo ali, na beiradinha da escada. E já tirar nela, né? Poderia arriscar. Poderia arriscar, mas não arrisquei não. Porque eu tô bonzinho hoje. E agora, galera, que nós chegamos aí no meio aí, né? Com certeza esse vídeo tá saindo na estreia. E você tá assistindo na estreia. E você já deixou o seu like. Que é muito importante também você deixar o seu like. Agora nós devemos estar aí, no máximo aí, de pessoas assistindo. Eu espero. Vou falar pra vocês que sábado agora, dia 12 de agosto, depois de amanhã, ok? Ou amanhã, né? Aliás, é amanhã, né? Hoje é sexta. Hoje é sexta, velho. Então, amanhã, 12 de agosto, uma... A perninha da Grady. 1h15 da tarde, tá? Mesmo horário aí que eu posto os vídeos aí. Eu vou estar ao vivo. Ao vivo fazendo uma live aqui pra vocês, ok? Então, se você quiser participar da live aí, cara, cola aí amanhã. 1h15, tá? Que eu vou estar ao vivo fazendo uma live stream pra vocês aí, tá? Eu fiz uma live semana passada, no sábado passado. Muita gente colou. A live ficou bacana demais. Eu me diverti muito. Gostei muito de conversar com vocês, trocar ideia com vocês. Foi bem divertido. O código tá aqui. O presuntão tá aqui também, tá? E eu vou repetir a dose nesse sábado, tá? Amanhã. Amanhã. Precisamente amanhã, tá? Então, espero a presença de todos vocês. O número 2 aqui. Perfecto. Olha só, velho. Como é que tá aqui embaixo a água. A água tem que ter reflexo, velho. Na versão original tem reflexo? Acho que tem também, né? Esquerito, né, mano? Vem, Granny. Vem, Granny. Vem, Graninha. Ela vai se congelar no meio do caminho, né, mano? Olha, esqueleto. Ok. Olha. Caraca, o esgoto ali tá dark também. Pode ter reflexo, velho. Nossa, eu gosto muito das versões dos jogos da Butter, igual o T-Twins, que ela põe os efeitos de iluminação que ficam muito bacanas, velho. Muito bacanas mesmo. Gosto muito, tá? Gosto muito. E o nosso próximo jogo aí que nós vamos estar escapando na dificuldade extrema agora, vou estar treinando pra escapar, vai ser T-Twins e que nós vamos estar jogando na versão de PC, né, mano? Agora, ainda, com a permissão da Butter, que é melhor ainda, nós vamos estar jogando na versão de PC e fazendo todas as fugas do jogo, velho. Pedaço de carne. Não sei se tem alguma coisa relacionada à carne pra mim poder pegar. Ah, eu vou ter que tirar a madeira da porta, né? Então, eu já vou deixar esse martelo aqui embaixo. Vamos deixar o martelito pra cá. Fuginha pela porta. Vamos lá no esgoto lá. Vamos ver como é que tá a mãe das lindrinhas na aranha. Velho, como que será que vai ser essa versão aqui agora? 1.8 de Granny, só que jogando com o Grandpa, velho. Caraca, eu sei que vocês estão curiosos, não tá? Já deixem nos comentários se vocês querem aí os próximos vídeos aí jogando com o Grandpa também, né, velho? A gente pode jogar ele com a Bengala e pode jogar ele com a Shotgun, velho. Com a Shotgun é apelação, né, mano? Porque naquela primeira versão, tá tudo aberto? Só falta só a Master Key, né? Caraca, só falta só a Master Key, velho. Eu não sei onde está a Master Key. Cadê a chave de fenda? Cadê a chave de fenda? Tá rindo de quê, Granny? Tá rindo de quê? Quem rir aqui sou eu, Granny? Aqui a chave de fenda. Beleza, vamos pro esgoto. Vamos pro esgoto. Vamos beitar a Granny aqui. Vamos beitar a Granny. Vamos beitar a Granny. Beitei. Beitei. Caixa número 2, né? Caixa número 2. Beitei, beitei, beitei. Ah, mano. Devia ter ido, né? Devia ter ido. Mas eu não quis ir. Eu que não quis ir. Ok? Eu que não quis ir. Eu que não quis ir. Eu que não quis ir. Se eu quisesse ir, eu tinha ido, tá? Se eu quisesse ir, eu tinha ido. Aqui a lanterna. A lanterna nessa versão, ela fica aqui na parte de baixo do Porão das Aranhas, né? Eu tô falando esgoto? Eu falei esgoto alguma hora? Porão das Aranhas, você tá ligado, tá? Não vem me encher o saco nos comentários. Buguei. Ai, meu Deus. Léo, o que você fez? A pessoa, você consegue... Tem bug, né, mano? Pelo amor de Deus, né, mano? A versão by Buttery. Tem bug, mano. Ó, aí, ó. A lanterna aí, ó. Pra gente desbloquear o jogo daquela forma, como você vê o jogo oficial da Granny, né? Da developer, com a lanterna na casa. Você tem que pegar a lanterna aqui pela primeira vez, se eu não me engano, tá? E essa lanterna aqui, eu apago? Não, não apago, eu acho. Bom, se tiver como apagar, eu não sei como que apaga, né? Tá, eu não sei se eu levo essa parada aqui, ó. Se eu já uso ela ali, eu só não uso, né? I don't know. I don't know. Olha ela aí, ó. Olha ela aí, ó. Vamos comparar agora ela nessa versão com aquela versão oficial da developer, pra ver qual que é a mais assustadora. Nossa, mano. Qual será a mais assustadora? Acho que as duas, né, mano? Acho que as duas dão medo, né, velho? Mas uma coisa que eu percebo é que nessa versão aqui da Buttery... Cara, a Buttery aprimorou o jogo muito, tá? Ela corrigiu vários erros, várias coisas assim que eu vejo que tem na versão original ainda. Pelo menos são coisas que, pra mim, prejudicam um pouco, por exemplo, nessa parte aqui do porão das aranhas, o som do jogo na versão original fica extremamente alto. Fica quase que inaudível, mano. Quando eu tô jogando, incomoda muito. Inaudível, o que eu digo é que é muito difícil pra escutar os passos do jogo, né? Os passos aqui da mãe deslindrina aranha. Isso atrapalha um pouco. Na versão da Buttery, o som tá impecável, velho. Tá normal. Ah, mas tem aqui aí. Preciso fazer mais nada, mano. Preciso fazer mais nada. Preciso fazer mais nada. Manda deslindrina aranha. Fui pra cá, ó. Vamos ver se eu vejo o rosto dela por aqui, ó. Dá pra gente ver como que tá. Vamos ver se ela me vê, né, mano? Ó. Ah, era pra ela ter me visto. Me viu, me viu, me viu, me viu. Me viu, me viu. Olha ela vindo. Olha ela vindo. Olha. Olha, tem até a sombra dela ali no chão, mano. Olha isso, velho. Tem até a sombrinha dela ali, cara. Mano. Olha. 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 É louco, velho. Caraca, mano. Que loucura, velho. Ok. Onde estará a Granny? Caraca, a Granny tá espertinha, né, mano? Nossa, a Granny tá muito espertinha, Granny. Tá muito celelepe, velho. Tá muito espertinha. Já posso sair, pessoal. Acho que eu mostrei tudo pra vocês, tá? Não mostrei a parte lá de cima da aranha. Mas a gente vai ter oportunidade de ver isso nos próximos vídeos aí, tá? Gostaria muito de saber o que vocês acharam, primeira impressão dessa versão aqui. E gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que me acompanham aqui todos os dias, que ficou feliz por essa novidade junto comigo. Você que é fã também dos jogos da developer, de Granny. E... É isso, galera. Tá? Não se esqueçam que amanhã, 1h15, vamos estar ao vivo aqui pra mais uma live, tá? Espero contar com a sua presença. Sua presença é muito importante pra mim, pra você vir aqui trocar uma ideia comigo ao vivo. E bora escapar, velho. Tá lá. Pela primeira vez surgindo em Granny Recapture. Essa versão aí, sensacional, tá feita pela Butter, velho. Cara, tá lindo, velho. Isso aqui tá lindo demais, mano. Esqueci até de colocar o TED, guys. Mas não vai falar. É só pra vocês verem esse rostinho lindo da Granny no final, né? Mas não faz mal, porque nós vamos ter muitas chances de fazer isso, tá? Então, é isso aí, galera. Comenta aí embaixo, tá? Diga o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou, valeu. Tchau. Tchau.